e salve cleitos então como é que vocês estão vocês tão bem e se você se a tua primeira vez aqui no canal torne-se um cleiton o que é que é cleito menino o tu tá assistindo você só tá falando cleiton 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 o que é cleito rapaz calma calma respira nesse canal aqui sabe o que que você vai fazer vai receber inteligência receba inteligência a cleiton são pessoas que estão assistindo aqui nesse canal e são pessoas que ativaram o sino das notificações e assistem os vídeos assim logo que são lançados ah não eu vi o teu canal só tem 30 visualizações vídeo ok tá bom mas antes já teve mais é só você ver os vídeos anteriores não tão aqui a construir de novo uma base comenta aqui já o nome da tua cidade para nem saber onde é que estamos a chegar de novo meu deus já me perdendo meus próprios pensamentos então vídeo de hoje nós vamos ver se os portugueses estão felizes ou não com a presença dos brasileiros em portugal não esqueça de deixar o like no vídeo porque isso é a melhor forma que você tem para me ajudar então vocês sabem como é que esse canal é esse canal aqui é único mas único canal mesmo desse youtube que é sem mais que 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 três dois um e play portugal se tornou um país ressentido com a migração de brasileiros na janela e fica nos xingando a senhora portuguesa me disse assim olha desculpa mas eu não queria alguém que nem tu trabalhando comigo ou não gosto de contratar brasileiros desculpa nós estamos no momento em que cada vez na europa esse discurso anti-imigração torna-se mais mais corriqueiro olha para isso porque é todas essas imagens mostram agressões contra imigrantes brasileiros em solo português as denúncias de xenofobia cresceram 833% entre 2017 e 2022 coincidentemente esse é um período em que o número de brasileiros em portugal também aumentou hoje cerca de 400 mil brasileiros vivem no país isso sem contar as pessoas em fase de regularização os que se encontram ilegais e aqueles com cidadania europeia estima-se que os brasileiros representem de 4 a 8 por cento da população portuguesa seria esse o grande conflito um país e se sente invadido pelos brasileiros cara a portagem da DW ouviu especialistas para entender o que tá por trás da intolerância o peso do histórico colonialista português e quais caminhos estão sendo abertos para combater o problema não tem como negar um dos elos entre Brasil e Portugal é um passado controverso marcado pelo que hoje seriam considerados abusos de toda a natureza por parte dos portugueses essa ferida histórica na opinião de historiadores ainda sustenta velhos preconceitos como a ideia ultrapassada de uma nação superior a outra por exemplo isso pode no final das contas resultar em racismo e xenofobia nós inclusive abordamos esse aspecto cultural em detalhes nesses dois vídeos aqui e vamos retomar esse tema ao longo deste vídeo aqui também mas antes é importante a gente compreender o tamanho da inquietação contra brasileiros em Portugal hoje a xenofobia essa rejeição aos estrangeiros tá mesmo crescendo está transformando muitos portugueses em pessoas ressentidas com a nossa presença a xenofobia contra brasileiros em Portugal sempre existiu isso é quase um consenso entre os especialistas com quem conversamos mas ela tá mais presente no debate público devido às denúncias como eu mencionei ele no início elas se multiplicaram em seis anos tipo eu pensava que eram só casos isolados que tipo a um brasileiro sofreu xenofobia papo que nem muita gente na europa sofre com esse problema tipo afinal é mesmo tipo ia tamo aqui contra o zucca lesquiri lesquiri o chum sai do país o último caso emblemático foi filmado no aeroporto do porto uma brasileira que mora na espanha foi ofendida de diferentes formas inclusive com a frase característica de um ataque xenófobo as cenas tiveram uma repercussão significativa e o itamaraty foi acionado para intervir o motivo é que os brasileiros representam um terço dos imigrantes em Portugal ou seja um dos grupos com maior visibilidade tudo o que acontece com eles de alguma forma ecoa isso ficou evidente quando um brasileiro sofreu uma agressão física aparentemente por causa do sotaque do português que ele falava e por ter dito que vinha do Brasil ou no episódio do incentivo ao apedrejamento numa universidade portuguesa os relatos de discriminação ea sensação de desconforto por ser estrangeiro são cada vez mais frequentes se vocês tiverem alguma experiência para compartilhar fiquem à vontade para escrever nos comentários nós conversamos com a jornalista e pesquisadora Lara Fagundes que mora em Portugal desde 2012 ela afirma ser vítima de insultos frequentes por parte de um vizinho português nos últimos meses tivemos várias situações com o nosso vizinho de cima que é um senhor português que fica muito incomodado que a gente se reúne um método que ele usa ele vai na janela e fica nos xingando então fica dizendo vocês brasileiros vem para cá não trabalham eu trabalho e pago impostos e tem que levar com vocês pronto e fica gritando isso na janela a gente nunca responde uma das razões mais comuns para xenofobia o mito do imigrante que é sustentado pelo estado não é bem assim a gente sabe em 2020 os brasileiros contribuíram com 350 milhões de euros para segurança social de Portugal mais do que todos os estrangeiros da União Europeia e os brasileiros usufruíram de menos da metade disso em prestações de seguro-desemprego subsídios por doença entre outros conforme detalhado nessa reportagem do Globo a importância dos imigrantes de países que falam português como os brasileiros é evidente tanto que Portugal já facilitou o pedido de vistos para quem quer encontrar um emprego o país enfrenta a carência de mão de obra em setores como turismo construção civil agricultura e gastronomia mas o problema é que essa demanda crescente não é acompanhada de uma mudança de mentalidade por parte da população muita gente em Portugal não abre portas para profissionais estrangeiros e quando abre não valoriza como deveria foi o que nos contou a Thais França pesquisadora do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa existe uma diferença de salário entre os portugueses e os brasileiros no mercado de trabalho que desempenham a mesma função que ele chega quase aos 17 por cento ou seja nós estamos falando de pessoas que estão a fazer o mesmo trabalho né mas que mesmo assim tem uma diferença salarial que não se justifica se não for pela questão da discriminação e como eu falei antes às vezes o desafio nem é lutar por um salário justo é conseguir um emprego olha só o exemplo da Patrícia Jardim ela reside em Portugal desde 2020 foi para fazer o mestrado em comunicação durante o curso procurou oportunidades em outras áreas e aí aconteceu isso aqui fiz uma entrevista por telefone numa padaria uma pastelaria como eles chamam quando eu atendi o telefone para agendar a entrevista a senhora portuguesa me disse assim olha desculpa mas eu não queria alguém que nem tu trabalhando comigo eu falei alguém que nem que nem eu como não gosto de contratar brasileiros desculpa se ligou o telefone a conexão entre histórias assim é que a barreira para o mercado de seu trabalho é o simples fato de ser brasileiro calma aí agora deixa eu pensar o seguinte a vovó não me apedrejem espera tipo assim se o brasileiro branco já sofre muito só por ser brasileiro agora imagina o brasileiro negro meu Deus esse não sobrevive ele vai lutar com toda a força do mundo e não vai conseguir sobreviver meu Deus e isso nos permite retomar a discussão inicial Portugal desenvolveu uma certa resistência para os brasileiros devido a nossa invasão estariam com medo de ocuparmos espaços demais existem diferentes respostas para perguntas desse tipo a Thais França entrevistada que você viu a pouco se aprofundou em pelo menos uma delas ela participou de um estudo amplo sobre um movimento silencioso em Portugal o anti-migração em que embora esses movimentos anti-migração em Portugal não tenham tanto visibilidade quanto eles têm em outros contextos esses movimentos eles estão a acontecer não é a grupos anti-migração em Portugal que é estão muito sorrateiramente tentando se organizar a Thais entrevistou 20 ativistas portugueses apertamente contra a presença de imigrantes no país não só imigrantes brasileiros no geral mesmo uma agenda em ascensão na Europa estamos num momento que de forma geral todos os países da Europa tem tracionado por políticas migratórias mais rígidas não é nós estamos num momento em que cada vez na Europa esse discurso anti-migração torna-se mais mais corriqueiro então é preciso estar atento para ver o que é que está acontecendo em Portugal não é para tentar ter uma postura mais de prevenção do que propriamente de tentar resolver o problema depois que alguma coisa mais mais séria vier acontecer a preocupação da pesquisadora é que em algum momento essas manifestações e sentimentos deixem de ser individuais e em uma projeção maior consigam se organizar os brasileiros se tornariam alvos fáceis mais até do que já são hoje na opinião da Thais a comunidade brasileira sofre porque ocupa diferentes espaços alguns de maior vulnerabilidade a ataques xenófobos muitos estão em universidades trabalham em setores de bastante contato com o público vendas por exemplo isso faz com que a discriminação seja mais percebida e denunciada afinal a pessoa tá se relacionando de forma direta com a sociedade portuguesa as mulheres aliás seriam as principais vítimas com a hipersexualização mas não é só isso há uma percepção de que muitas crises que Portugal atravessou nos últimos anos inclusive a imobiliária foram consequência da migração desenfreada isso cria um cenário favorável ao ressentimento a vinda de imigrantes para Portugal para trabalhar em trabalhos menos qualificados não permite com que o salário aumente e força a imigração só os imigrantes querem fazer esse tipo de trabalho os portugueses vão embora ficam a lacuna e os imigrantes têm a retórica diz que se os imigrantes não viessem para Portugal os salários aumentaria portanto não seria preciso emigrar a socióloga destacou ainda a persistência da narrativa colonialista eu mencionei esse aspecto no início do vídeo lembra aquele conceito equivocado de que houve um povo superior ao outro que as antigas colônias como o Brasil eram habitadas por pessoas consideradas não civilizadas inferiores pois é é um imaginário que continua vivo segundo a nossa entrevistada que isso combinado a uma presença brasileira maior em Portugal faz com que o problema vem à tona e que em casos extremos acabe no ataque explícito envolvendo ofensas públicas como da brasileira no aeroporto essas são algumas formas de analisar a questão que a gente levantou então será que existe mesmo em Portugal um ressentimento pela contínua chegada de brasileiros os especialistas com quem conversamos não usam a palavra ressentimento mas falam em um comportamento preconceituoso naturalizado pela forma como muitos portugueses percebem a própria história foi o que nos disse o historiador Duncan Simpson esta ideia de terem sido os portugueses de uma certa forma a trazer as luzes da civilização europeia para o Brasil e sem dúvida que isso no o historiador está se referindo à resistente mentalidade colonialista que a gente mencionou a pouco essa visão deturpada da realidade segundo ele predominava até a segunda guerra mundial a partir dos anos 50 veio uma nova corrente de pensamento o luso tropicalismo que romantizou os excessos da colonização espalhou a falsa imagem do colonizador bonzinho sugerindo que Portugal teria expandido seus domínios de maneira harmoniosa e portanto seria um povo multicultural aberto às diferenças e sem racismo o que afinal leva a que até hoje em dia há uma ideia de que quase não haveria um problema de racismo em Portugal precisamente porque não houve tanto racismo pelo passado pelo contrário que Portugal teria se expandido pelo mundo pelo mundo através de relações harmoniosas com os povos indígenas obviamente está esta narrativa é pura propaganda do regime salazarista e não corresponde à realidade não mesmo de acordo com um estudo do European Social Survey mais de 60% dos portugueses manifestam crenças racistas na faixa etária acima de 75 anos 94,3 por por cento dos entrevistados disseram que existem culturas mais civilizadas que outras começa-se a discutir isso começa-se um pouco a desconstruir esse mito de que Portugal não é um país racista de Portugal de Portugal foi um bom colonizador de Portugal Portugal é o país aberto para a diversidade perséia sim tipo assim esse pensamento essa bosta de pensamento essa merda também já vi num dos meus vídeos tem um vídeo meu que é o vídeo aparentemente com mais visualizações com mais engajamento tipo tem mais comentários e só comentários de porcaria mesmo é aquele que eu a mostro lá o hino angolanos tem muitos comentários de bosta até alguns angolanos também ah não se Portugal continuasse com a angola angola ser um país muito bom que que você tem na cabeça seu cabeça de bosta mano teus neurônios conflitaram com o verão esse pensamento não existe de que a colônia o bom colônia o bom não existe colônia o bom é quem não coloniza tá entendendo aí eu não sei onde que foram buscar essa merda de ideia de que Portugal ah foi um bom colônia não sei que pá se Portugal continuasse as coisas não portugueses não simplesmente não você tem que aceitar que os países são livres agora e que agora são república já não são algumas províncias de Portugal e para com essa mentalidade de bosta de que ninguém tem que entrar em Portugal só você que tem que ficar lá tá parem com essa porcaria parem mesmo já porque também Portugal só tem muitos idosos e é preciso que tenha mão de obras porque se só ficar lá portugueses Portugal vai cair porque aí Portugal é um dos países da Europa que mais depende de outros países e aquele país parece que não produz nada sério mas tipo claro né tipo é um país que tá ser assegurado pela União Europeia porque assim se Portugal sai da União Europeia tá fudido tá mesmo fudido então é bom que vocês também comecem a fazer essa aí tá aí pessoas irem para Portugal estarem lá e tal pronto vamos para o vídeo começa a vir a ver uma discussão para se construir todos esses mitos mas assim ele continua sendo dominante em todos os aspectos desde quando você vai ler um livro de história de como você vai ver como é que foi contada a história colonial e etc não é até várias matérias em jornais nos médias e etc o que tá sendo feito para resolver o problema no início do ano Portugal criou o chamado Observatório do Racismo e Xenofobia a equipe trabalha em parceria com o Ministério da Igualdade Racial Brasileiro justamente no enfrentamento a todas as situações de discriminação que a gente mostrou ao longo do vídeo o Observatório aliás reconhece que existe um racismo estrutural em Portugal vinculado à xenofobia e destaca que é preciso compreender as dimensões e modalidades das práticas discriminatórias os especialistas que nós ouvimos concordam e sugerem uma atenção especial também as chamadas microagressões aquelas que nos deixam confusos será que é uma brincadeira eu acho que a forma mais sutil ela é muito mais forte muito mais presente do que são esses casos escancarados eles gostam de falar que a gente não fala português que a gente fala brasileiro e é mesmo isso muitas vezes batia na tecla e dizia não a gente fala a mesma língua só que tu fala o português de Portugal e eu falo português do Brasil ponto sabe o preconceito todo já começa aí e sempre se diz ah não é só uma brincadeira é só com senso de humor mas é a piada com um sotaque é aquela pergunta que as pessoas acham que não há nenhum mal em fazer quando é que você volta para o seu país eu percebi que realmente essas brincadeiras não eu não deveria estar normalizando e achando que era só uma piada é muito mais grave e muito mais intenso do que são os casos abertos de xenofobia que a gente vê e porque é tão tão difuso você não consegue nem 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 reagir você não consegue nem encontrar uma forma de dar visibilidade a isso e fazer uma denúncia primeiro já vamos começar com eu vou tomar um copinho aí tem mesmo bem no fundo da minha bunda por causa desse vídeo aqui e se esse vídeo tiver doar já tá bom para mim tá já tá bom para mim segundo a as minhas opiniões eu já falei durante as pausas que eu fiz do vídeo e agora sobre a piada assim tem né há algumas questões que é mesmo humor né é só humorista a criar né o humor e tal mas agora tem tem algumas tem vezes que você olhar para alguém falar assim isso não é humor já se já não é mais humor isso aqui já é outra coisa então e também vezes é difícil diferenciar a piada e de alguém que soltar a mascarar o preconceito dele com a piada então entre fazer e não fazer prefira não fazer então muito obrigado por assistir vídeo até aqui e comenta aqui comenta aqui o que que você achou desse disso tudo aqui e não esquece deixar o like caso você tenha gostado do vídeo torne-se um cleito torne-se um cleito então eu comecei esse vídeo cheio de energia e acabei assim bebão água será que isso é água e nunca saberemos a beijinhos adeus vos abençoe